O presidente Jair Bolsonaro promete acabar com os radares móveis nas rodovias federais de Brasília, Luciana Verdolim. O presidente Jair Bolsonaro promete acabar até a semana que vem com os radares móveis nas rodovias federais brasileiras. Depois de atacar os radares fixos, conhecidos como Pardais, o presidente afirma que não se pode aceitar que motoristas e caminhoneiros, principalmente, sejam explorados. Ele afirmou que está numa briga feia na justiça para tentar acabar com esse tipo de fiscalização. Essa máfia de multa que vai para o bolso de alguns poucos aqui dessa nação é uma roubalheira essa verdadeira indústria da multa que existe no Brasil. Anuncio para vocês que a partir da semana que vem não teremos mais radares móveis no Brasil. Segundo o presidente, a Polícia Rodoviária Federal, que é a responsável pela colocação dos chamados radares móveis em rodovias federais, será orientada a não ficar mais escondida. Em retões, segundo o presidente, para flagrar motoristas. Jair Bolsonaro lembrou que já encaminhou projeto ao Congresso Nacional alterando pontos do Código Brasileiro de Trânsito, como a questão envolvendo o aumento da validade da carteira de motorista no país e também o aumento do número de pontos para motoristas profissionais perderem o direito de dirigir. Medidas que o próprio presidente afirma que tem como objetivo facilitar a vida dos caminhoneiros que ainda negociam aqui com o governo federal a questão em torno do tabelamento dos fretes. O presidente ressalta ainda que o fim do chamado simulador nas autoescolas e a liberdade para que qualquer médico ateste a saúde do motorista vai significar uma economia de pelo menos 600 reais na hora de se tirar uma carteira no país. De Brasília, Luciana Verdolim. Obrigado.